Oi galerinha, tudo bem? Oi galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo que foi da conta da cidade da cidade É, a gente vai fazer uma experiência hoje, hein? Pra gente ver o que acontece quando tem um vento muito forte numa cidade Então a gente vai construir uma cidade aqui nesse tapete e depois a gente vai ligar com os ventiladores mais fortes e vamos ver o que o vai fazer com essa cidadezinha que a gente vai construir aqui, tá bom? Sim, a gente pegou o meu tapete que eu trabalho a menor esse tapetinho aqui ele tava no meu quarto É, agora a gente vai usar ele pra fazer a cidade, né? É Partiu? Partiu Então vamos ver se dá certo a nossa experiência Uau! oi 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 Obrigada. Vamos lá. E aí, galerinha, essa é a nossa cidade, o senhor rato, a dona tartaruga, o seu macaquinho, a gente tem os carros de corrida de Fórmula 1 aqui, tem a torre do relógio que o Pedro construiu, tem as nossas turbinas eólicas aqui, uma está produzindo energia e a outra está aqui, acho que está em manutenção, porque ela está parada. O nosso soldadinho aqui que está com uma espada, o nosso avião de combate e está todo mundo por aqui. E olha quem que está aqui, a seleção brasileira está treinando aqui na nossa cidade, olha. Os jogadores de futebol, né, Pedro? Aqui no aeroporto a gente tem o aviãozinho, a gente tem, olha quem chegou aqui, o Pocoyo. Oi, Pocoyo. Oi. O Pocoyo está aqui na nossa cidade e está o Pateta e aqui são os nossos animais. Está aqui, tem dinossauro e esqueleto, tem os pandas lá, tem a... Esses são os peluchas. Tem a Peppa Pig aqui, olha, é a Peppa Pig. Esse também é um cofrinho de... Ah, é um cofrinho. E aqui está a tartaruga. Está a tartaruga. E a gente vai ligar o vento aqui nessa cidade para ver o que acontece. E a patrulha canina está a posto. Galerinha, olha só isso. Será que essa cidade vai ter chance contra aqueles três ventiladores? O que você acha, Pedro? Eu não sei, eu acho que esses três ventiladores superfartos vão derrubar tudo. Então vamos lá, mas olha quem está aqui. A patrulha canina está a postos para ajudar a nossa cidade. É. Vamos lá, Pocoyo, aguenta firme aí, hein? Vai vir vento. Pedro, liga na tomada lá. Vamos começar. Três. Dois. Um. E vai ver um. E foi, e foi, e foi. Olha a ventania, caiu uma turbina. A outra caiu. Os prédios estão caindo. O Pocoyo caiu. Olha os prédios caindo, Pedro. Nossa, esse prédio aqui está balançando. O prédio do relógio é bem forte, Pedro. Olha. Oh, está balançando aqui também. A seleção brasileira, oh, caiu o jogador. Olha lá o prédio, está caindo, Pedro. Meu Deus. O nosso soldado já caiu. Olha o prédio, caiu o telhado, caiu o outro prédio. Olha, está balançando o prédio, está balançando o prédio, caiu. Esse aqui já caiu faz tempo. Esse aqui já caiu faz tempo. Olha lá o macaquinho caiu, a tartaruga caiu. A tartaruga ainda está em pé. Nossa, como esses três estão alançando. Tadinho do Pocoyo. E os jogadores aqui estão firmes aqui, hein? Ah, caiu, mas o caça foi tudo. Nossa, gente. Olha, ai, ai, ai. O tapete, Pedro. Segura, gramado aí. Segura, Pedro. Olha lá, atingiu os animais. O furacão atingiu os animais. Furacão. Quer ver? O Pedro vai voar. Se segura, Pedro. Voou. Nossa. Pedro, vamos chamar a patrulha canina? Alô, patrulha canina. Precisamos da ajuda de vocês. Eu estou na frente, eu estou na perna. Ah, Sky. Sky, você acaba com o furacão, tá bom? Certo. Eu estou indo acabar com o furacão. Eu sei qual é o problema. Encontrei o problema. Aonde desliga o furacão? Vou desligar o furacão. Desliguei. Olha. A Sky desligou. Vamos lá. Rocky, você tem que ajudar a construir a cidade novamente. Tá bom. Olha. Marshall, vai lá ajudar nas turbinas eólicas. Zuma, você ajuda a reconstruir os prédios também. Certo. E Zuma? Esse aqui que é o Zuma? Zuma, você tem que ajudar os animais aqui nesse lago. Ok, certo. Chase, você cuida do trânsito. Vai ajudar os carros. Certo. Pedro e a patrulha canina salvou a nossa cidade do furacão. Eles reconstruíram. Obrigado, patrulha canina. Vocês ajudaram. A Sky voltou. A Sky desligou o furacão. Os jogadores voltaram a bater uma bolinha aqui. Todos os prédios. Olha. O Zuma aqui está salvando os animais, né? Alguns animais, olha. Os animais caíram na água e o Zuma salvou, né, Zuma? Isso aí. O Zuma aqui está na água. Olha o Rubble. O Rubble construiu esse prédio novamente. O Marshall salvou as turbinas eólicas. E o Chase os carros. E o Zuma com as suas ferramentas. Ah não. O Rocky. Com as suas ferramentas. Reconstruiu alguns prédios e salvou os animais. A tartaruga. E a nossa cidade está de pé novamente, né? Uhum. É isso aí, Pedro. Esse foi o nosso vídeo. A experiência de furacão. Sim. De ventiladores. De ventiladores. Da cidade pequenininha com meu papéis. Que estava lá no meu quarto. Uhum. Então, Pedro. É isso aí? Não, nada que me disse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever no canal. Já que vai assistir as notificações que estão aqui mais. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau, galerinha.